Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota eu convido você, se inscreva em nosso canal e acompanhe os vídeos que nós temos para você todas as semanas vou deixar na descrição de vídeo o endereço, também o telefone da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina para que você possa entrar em contato com os consultores de vendas levando para sua casa o Toyota que você tanto deseja quero mostrar para você hoje em detalhes o Toyota Corolla Autos versão híbrida 2020 vamos para mais um vídeo pessoal bom gente, hoje eu quero mostrar para vocês os detalhes do Corolla Autos versão híbrida que não é o pacote premium, é o pacote de entrada desse carro e vou começar aqui mostrando o farol desse carro ele é mais afilado, ele sai da lateral do veículo aqui vem invadindo aqui até a frente do carro e aqui por ele ser híbrido tem um diferencial ele tem esse detalhe azulado aqui nessa parte do farol que é bonito e também esse DRL diurno em LED, tá bom? esse filete e outro filete saindo daqui até a parte de cima aqui tá? então só um detalhe que tem nesse carro o farol aqui ele conta com um bloco ótico também em LED, tá bom? é um canhão de foco no caso desse farol e aqui embaixo nós temos todo esse acabamento aqui com esse acabamento em C junto com o farol de neblina em LED com essa cor aqui cinza que é bem bonita, tá gente? aí nós temos aqui esse acabamento saindo aqui do farol vindo até a parte da frente do capô do carro também em preto piano e também aqui com esse efeito cromado até chegar aqui, ó gente, no logo da marca Toyota que ele tá em destaque aqui azulado pra fazer uma referência que esse veículo é um carro híbrido, tá gente? aqui na grade exterior do veículo nós temos esse acabamento preto fosco, tá? e eu vou abrir a imagem pra vocês pra mostrar essa décima segunda geração do Corolla como realmente ficou muito bonito nós temos aqui na frente esse design aqui, ó essa silhueta em cima do capô que ela vem até aqui na frente e uma outra silhueta também aqui, ó que vem até a frente do logo da marca é realmente aí um design diferenciado desse carro e agora eu vou mostrar o motor desse carro pra você bom gente, o motor desse carro trata-se de um sistema híbrido então ele funciona com motor elétrico e também com motor a combustão eu vou deixar na descrição do vídeo toda a parte de funcionamento do sistema híbrido, tá? e também lá na tela final o link pra que você possa acessar um vídeo interativo do motor Dynamic Force, tá gente? então nós temos aqui um motor a combustão com 101 cavalos depois nós temos dois motores elétricos aí com 72 cavalos e força combinada dos dois motores de 122 cavalos então nós vemos aqui nos detalhes da imagem como a Toyota realmente ela prioriza todo o acabamento aqui das mangueiras a parte de fiação realmente aí é um ótimo acabamento e realmente esse sistema híbrido traz uma parte de economia sensacional pra esse carro, tá gente? que agora eu vou continuar mostrando pra vocês aqui no canal quero continuar mostrando esse carro pra vocês aqui na lateral nós temos aqui a roda desse veículo, tá gente? que é um perfil 225-45 roda de 17 polegadas de liga leve então ela tem essa cor aqui cinza que é uma cor bonita, tá? na lateral aqui nós temos o logo Hybrid pra justamente trazer referência que esse veículo é um carro híbrido na lateral aqui eu vou abrir a imagem pra vocês verem nós temos essa saia esportiva aqui na parte de baixo do carro junto com essa silhueta na parte de cima que realmente deixa aí o modelo do carro mais bonito eu vou abrir a imagem pra mostrar pra vocês como realmente esse modelo do Corolla décima segunda geração ficou muito bonito aqui no retrovisor nós temos na pintura da cor do carro que é um prata lua nova, tá? conta com rebatimento elétrico e também aqui com repetidor de seta, tá gente? as manoplas do carro as maçanetas do carro são na cor do veículo que é uma cor prata, tá? e agora eu quero mostrar pra vocês a traseira desse veículo como ela também é muito bonita, tá gente? é um diferencial então nós temos as lâmpadas de frenagem aqui saindo também da lateral do veículo vindo até aqui o porta-malas é todo conjunto em LED como vocês podem ver aí nas imagens e nós temos aqui também esse filete aqui, ó com todo esse acabamento cromado até o logo da marca também aqui em azul na traseira aqui eu vou abrir a imagem pra vocês verem, tá? notem que aquela mesma parte da frente do farol nós temos aqui um formato de C também então realmente a traseira do carro harmoniza com a dianteira do carro aqui nós temos a lanterna de frenagem a terceira lanterna de frenagem também nós temos o desembaçador do ouvido traseiro e agora eu quero mostrar pra vocês o porta-malas desse carro, tá gente? e aqui no porta-malas ele continua com quatrocentos e setenta litros é um porta-malas amplo, tá gente? e eu vou mostrar aqui onde está localizado o estepe desse carro lembrando que ele é um perfil duzentos e cinco cinquenta e cinco com roda de dezesseis polegadas em aço e também aqui junto com a parte de equipamentos pra você ajudar pra trocar o estepe desse carro, tá bom gente? eu quero fazer uma outra referência também pra esse carro lembrando que ele tem cinco estrelas de proteção no latim N-CAP contra colisão frontal e lateral então é a nota máxima tá bom gente? ele conta aí com sete airbags airbag pro motorista que são os dois frontais airbag de joelho pro motorista airbag lateral pros dois passageiros também airbag cortina tá? então esse carro é uma referência em segurança e agora eu quero mostrar pra vocês a fileira dos bancos traseiros aqui desse carro tá gente? eu faço sempre questão de enfatizar aqui no canal que eu tenho metro e noventa tá bom gente? e eu coloquei o banco do motorista aqui todo pra trás tá? e notem que eu ainda tenho aqui de dois a três dedos de espaço isso nota isso mostra o espaço que eu tenho aqui o conforto que eu tenho no Corolla eu vou mostrar aqui no painel pra vocês verem e diferenciarem aí entre uma versão e outra desse veículo lembrando que o interior desse carro é praticamente parecido aí com o modelo XZ tá? então nós contamos aqui com o revestimento em couro aqui do carro tá? essa parte do banco aqui ó nós temos todas essas perfurações aqui essa costura branca realmente é um carro bem espaçoso na parte de trás o sistema de bateria desse carro tá aqui debaixo do banco então são em torno aí de 40 quilos tá gente? então isso traz um centro de gravidade melhor pra esse carro e também economiza aí no porta-malas não ocupando espaço nós contamos aqui com um cinto de três pontas pra todos os ocupantes com encosto de cabeça pra todos os ocupantes também um encosta-braço aqui nós temos a opção de dois porta-copos tá gente? aqui nós temos aqui também as fixações do Isofix pra vocês fixarem as cadeirinhas infantis tanto do lado direito tanto do lado esquerdo na parte do teto aqui nós temos a lanterna traseira aqui pra auxiliar nós temos as alças também no teto desse carro lembrando que é uma cor cinza tá? e aqui nos bancos nós temos os portas revistas tá gente? na porta desse carro aqui nós temos esse revestimento em couro a abertura aqui da porta que seria na cor preta também aqui o ajuste elétrico dos vidros tá bom gente? o alto-falante e aqui nós temos um nicho aqui pra colocar alguma coisa tá gente? a chave presencial desse carro eu vou mostrar pra vocês tem o logo da Toyota aqui também desenhado em azul justamente por ser um carro híbrido pra abertura do carro basta que eu coloque a mão aqui na maçaneta pra que eu possa acessar esse carro com a chave na bolsa no bolso tá gente? realmente é um diferencial e eu quero mostrar agora pra vocês as fileiras aqui dos bancos dianteiros desse carro pra mostrar pra vocês o que muda nesse carro bom o Corolla Out já está em funcionamento se vocês viram na tela aí como realmente é bonita essa abertura aqui do carro nós contamos aqui com uma multimídia tá? atualizada sensível ao toque uma multimídia aí que realmente é diferenciada das outras versões de Corolla então nós percebemos aqui que ela é mais intuitiva nós conseguimos acessar de uma maneira mais fácil e aqui nós contamos com o sistema Android Auto e Apple CarPlay pra fazer o espelhamento aí de telefone celular tá gente? aqui no console central nós contamos aqui com o ar-condicionado digital tá? então nós conseguimos aqui colocar a temperatura que eu quero consigo também aqui colocar o fluxo desse ar-condicionado aqui do vidro traseiro pra gente ligar o aquecedor aqui o contra-fluxo do ar-condicionado e qual o lugar que eu vou estar aí disponibilizando desse ar-condicionado aqui nós temos o botão Start Stop tá gente? aqui embaixo no console nós temos esse nicho aqui que realmente dá pra guardar alguma coisa e aqui nós temos o câmbio tá? desse carro que é um CVT Hybrid Transaxle é um câmbio diferenciado ele não conta com as polias lá no vídeo informativo vocês vão ver e ele conta aí com 10 velocidades aqui no lado nós temos aqui a parte de modos de dirigir você pode colocar no modo 100% elétrico colocar no Drive Mode que é o modo normal e também o modo Power que você consegue trabalhar com os dois motores nós temos aqui também esse botão pra tá desligando o controle de estabilidade ou ligando esse acabamento aqui todo prata também com esse acabamento Black Piano tá gente? o freio de estacionamento e aqui nós contamos com dois porta-copos aqui ao lado e também aqui nós temos um encosta-braços aqui tá? em revestido em couro e aqui dentro você pode armazenar alguma coisa nós temos aqui tomada 12 volts e uma tomada USB tá gente? aqui também no painel do carro temos uma outra tomada USB que você pode fazer o espelhamento dos celulares tá bom gente? aqui no revestimento do banco aqui que eu vou mostrar pra vocês que é na cor cinza toda essa parte aqui da costura que é muito bem acabado essas perfurações eu vou mostrar aqui o formato do banco que é em concha é um banco com design muito bonito tá? é diferenciado realmente tá gente? aqui na frente nós contamos aqui com o quebra-sol se você abrir o espelho aqui automaticamente ele vai ligar a lâmpada aqui tanto do lado de motorista tanto do lado do passageiro tá bom gente? e são detalhes que nós temos nesse carro no painel aqui nós vamos mostrar todo esse acabamento aqui sensível ao toque é bem macio tá? esse acabamento aqui prata nos difusores do ar-condicionado e aqui também um acabamento black piano tá gente? e aqui eu vou mostrar pra vocês também o tweeter ali pra ajudar no sistema de som e vou passar aqui pra mostrar o painel desse carro pra vocês tá? até chegarmos aqui na porta do motorista onde nós temos os ajustes elétricos dos vidros tá? todos eles com alto dao a porta do motorista aqui nós conseguimos também colocar aqui a trava dos vidros elétricos a trava das portas o rebatimento elétrico do retrovisor tá gente? a gente consegue tá tendo essa função também e também a regulagem aqui do retrovisor tanto do lado esquerdo tanto do lado direito que é elétrico aqui no painel nós temos um diferencial que é esse ajuste do facho do farol que você consegue tá fazendo nesse carro e por ele ter o pacote da versão Safety Sense nós temos aqui o acendimento do farol alto e baixo automático desse carro lembrando que ele conta com freio ABS com EBD e BAS é também um diferencial e eu vou mostrar o volante desse carro que é direção eletroassistida então nós temos todo esse acabamento em couro aqui no carro então nós temos aqui comando de som comando de voz atendimento de telefone celular via bluetooth aqui do outro lado nós temos o controle de velocidade que nós conseguimos fazer a configuração e também a configuração do controle de velocidade adaptativo desse carro é um diferencial tá gente aqui também nós temos o ajuste do alerta de mudança de faixa desse carro e também a configuração do sistema pré-colisão realmente é um carro que tem muita segurança para quem está utilizando aqui no painel nós temos um outro diferencial que é uma tela aqui ó de 7 polegadas tá gente de TFT então também realmente é um outro diferencial é uma tela bonita aqui no canto esquerdo nós temos os medidores da bateria desse carro tá gente aqui o medidor de combustível e também arrefecimento e aqui nós contamos no painel com todo o controle aí da parte do sistema tá que consegue te auxiliar então nós temos aí no computador de bordo desse carro a temperatura exterior relógio nós conseguimos configurar aqui se colocamos para o lado direito a parte de músicas desse carro a parte do menu tá com o odômetro total odômetro parcial A odômetro parcial B nós temos aí também tanto a média do combustível quanto também a parte do combustível instantânea também nós temos medição nesse computador de bordo tá se colocarmos aqui para o lado a gente consegue ver se está ligado o sistema de mudança de faixa pré-colisão então nós conseguimos fazer algumas configurações aqui nesse carro que realmente surpreende e essa parte de mensagens aqui porta aberta cinto que não foi colocado tudo referente a mensagem nesse carro nós vamos ter aqui como diferencial tá gente aqui tem um retrovisor interno que é fotocromático tá bom então são todos esses detalhes que eu mostrei para vocês aqui eu vou deixar na descrição do vídeo toda a ficha técnica desse carro tá bom gente para que você possa acompanhar e se eu esqueci de alguma coisa você possa ver quais os acessórios tá bom gente muito obrigado mais uma vez por assistir o vídeo aqui no canal até a próxima tchau 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 tchau